Fala galera do YouTube, beleza? Bom, eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark, estamos aqui novamente com o Marvel, o Torneio dos Campeões E dessa vez, galera, a gente vai começar a buscar mais fragmentos de cristais Preciso melhorar a minha equipe, porque eu quero chegar logo ao level 25 Pra conseguir mais um lutador Pra completar a missão e tudo mais, porque com 4 lutadores e algumas missões fica um pouco complicado Então, eu só abri esse cristal aqui Então, eu quero conseguir mais fragmentos Pra ver se eu pego... Só pra mostrar aqui, ó Principalmente desse Que de repente eu consigo dar uma sorte aí E pegar um herói 3, 4 estrelas Porque... Pegar uma missão longa, uma missão um pouco maior Só com o que eu tenho, tá ficando complicado Tá ficando um pouco difícil Então... É isso aí A gente vai hoje... Pra... Não vou abrir cristal aqui não, nem fragmentos Vou hoje pra missão agora Pra gente conseguir Pegar mais fragmentos, galera Então vamos lá Permissões... Ah, e já deixa aquele like no início do vídeo, tá galera? Pra não esquecer Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal Clicando no sininho pra ativar notificações Sempre que tá tendo um vídeo novo Tá quase todo dia, na verdade, tendo um vídeo Principalmente da Marvel Geralmente logo após tem alguma coisa do Free Fire também Se quiser deixar sua opinião, algum comentário também Fica à vontade aí, galera tá comentando Tá expondo sua opinião, tá elogiando, tá criticando Seja muito bem-vindo pra fazer isso Gosto demais disso É muito bom interagir com vocês E se tiver alguma... Como que eu posso dizer? Alguma dica Pode tá dando também Ah, opa tal herói Opa esse, opa aquele Muda isso, muda aquilo Que eu vou tá mudando E faço o vídeo aqui E coloco aqui no canal pra vocês, tá galera? Então vamos lá Não dei uma missão aqui Eu tava vendo Mais cedo Tinha pego uma outra Guardiações, rebelião Não, não tá aqui Acho que era aqui mesmo Acho que era esse aqui que eu comecei Aí foi eu comecei Bom Vamos aqui, continuar ela A primeira fase foi bem Bem fácil, na verdade Com heróis bem, nível bem abaixo Vamos dar uma olhada nessa aqui E... Vou tá fazendo o vídeo nessa missão aqui Pra gente conseguir ganhar mais fragmento Bom, realmente o nível não é tão alto Vou pular aqui E... 2,7,6, 2,3,9, 2,4,5 Então são níveis relativamente baixos Agora pra onde eu vou Indiferente escolher aqui Aqui provavelmente vai ter Não sei, eu acho que vai ter alguma emboscada Bom, aqui... Bom, aqui... Como eu não enfrentei ele ainda Eu vou por baixo Então vamos lá Na verdade o final é pra pegar dominó Então... Qualquer jeito Ela que a gente vai enfrentar no final Pelo menos na outra missão Foi Não sei, acho que não Aqui vai ser o outro herói É verdade Tinha lá Depois eu dou uma olhada Já vejo quem que vai ser Bom, só vamos então Partindo aqui Primeira luta Relativamente simples Carnac contra Electra Bom Primeira luta já foi Realmente eu segui o conselho De um amigo nosso De um fã do canal aqui Que pediu pra mim Deixa eu ver se tá gravando Tá Ele pediu pra mim O pai Electra Falou assim Não, melhora ela tudo E... Infelizmente eu não consegui subir de clássica Eu tô sem os catalisadores dela Mas ela ficou 10 barra 10 E... Se tornou o herói mais forte Que eu tenho Tá dando muito bom Bom Contra o Colossus agora Ele foi um dos primeiros heróis Que eu tive Foi a... O Predissor Escarlate e ele Gostava demais De lutar com ele Ele é grandão Tudo Forte Parece ser bem pesado Mas ele não é nada lento E... Se pegar ele num nível alto Realmente vai dar muito trabalho Vamos lá O Alminável que deixou de ser o mais forte da equipe Por 60 pontos Bom Segunda luta também Já foi Infelizmente dá pouca de experiência Pra quem Acabou de falar que é chegando em 25 Eu preciso pegar os batalhos maiores É que na verdade Eu tô querendo Nessas missões aqui Pegar mais fragmento Pra ver se consigo um guerreiro Pelo menos 3 estrelas aqui Ou... Ou 4 né E aí sim galera Primeira vez que eu enfrento ele Carne e piscina Cara Eu vou ser bem sincero É que quando eu era mais novo Que eu vi ele Primeira vez no desenho do Homem-Aranha Fábio Galera Foi meio que assustador Porque Ele realmente era Muito irado Assim E também teve outro Herói Também o Carnage Que Almeida não tava bastante Galera Ele é alto Olha ele Perto da Eleca O tamanho dele Eu não achei que ele fosse Tão alto não Que louco Negócio dele Cara Deve ter deixado pegar Só pra ver Da hora Nossa Eu quero esse herói pra mim Curtiu o estilo dele Galera Realmente Bacana o jeito que ele luta Bom Infelizmente A experiência é pouca Então Só vamos rápido Sem Perder muito tempo Aqui É Daminar Cara Ela lembra Você olhando assim Nessa foto Ela lembra um pouco A vampira Do Do X-Men O estilo do rosto E tudo mais Posso estar bem enganado Mas acho que ele lembra assim Bom Vamos pra mais uma Se eu já lutei Com a Eleca Com Bom Miss Marvel Pegar o Hulk Aqui Apesar do tamanho ser totalmente Desproporcional A diferença de poder Não é tanta Mas Eu ainda não lutei com ele Então vamos lá Esse nosso Hulk Ragnarok Com Mais estilo De espartano Uma armadura Ali Aquele Chapéu de Chapéu de Moicano Ali Mas uma coisa Bem louca Mesmo Deixando aquele Aquela imagem que a gente tinha do Hulk Totalmente pra trás Olha lá Galera Entrou com uma sequência ali Que Bom Foi só aquela também E acabou Bem mal Esse Hulk De verdade Bom Próxima luta Só vamos Patriota de Ferro Galera Eu vou falar pra você Pegar o Blade Agora que eu não lutei com ele ainda Mas É um herói Que Vou ser bem sincero Cara Eu não achei Tão Top Assim não Acho que eles misturou muito O Homem de Ferro Capitão América E Esse estilo Eu acho que não ficou Tão Top Não Tipo Tá Tem Esse lado Da hora Armadura Tudo Mas praticamente Pegou O Tony Stark E Colocou com o estilo Do Homem Do Capitão América Nossa Cortou a espada Já tava entrando Galera Olha aquilo Acabou Agora Ele já tava entrando Com a diretória Com as duas espadas E o Patriota Cortou Isso Galera Não sei se vocês Já perceberam Se já aconteceu Com vocês E muitas vezes Seu golpe Já tá no meio Do golpe Da sequência E O inimigo Dá um contra-golpe E corta Que teoricamente Não era pra acontecer Porque não tem mais O que você fazer Então Já aconteceu Com o mundo Cortou o especial E eu fiquei Muito Puto De verdade Bom É isso aí Cara Vigilante Pra mim agora é diferente Eu lutei com todos Então Qualquer um que a gente for Pegar Bom Estamos chegando já A 11 minutos de vídeo Merece aquele like Galera De verdade A gente tá fazendo Uma missão inteira Aqui com vocês E compartilha aí O vídeo O canal Com seus amigos Tudo Se tiver alguma ideia Alguma sugestão Como eu disse Vem Deixando nos comentários Alguma crítica Também Pode deixar Indiferente É muito fácil Vigilante Que eu realmente Eu vou responder Eu tô respondendo A todos Assim que possível Eu vou responder E Só lembrando Agora me fugiu o nome Mas Fui convidado Pra entrar numa aliança Só que eu recebi Dois convites Então Tá meio tenso Galera Se eu aceitar um O outro pode ficar Minha assim E tudo Então por enquanto Vou ficar de boa Mas valeu de verdade Pelo convite aí Das alianças Em breve Eu realmente Vou estar escolhendo uma Mas por enquanto Acho que vai ficar Um pouco chato Caraca Quem que eu vou pegar aqui Bom Continuar com o eletro Já mesmo Contra o massacre E eu acho que ele já vai começar Vindo pra cima Primeira vez que eu luto Contra ele Mas pelo jeito Ali dá pra Ver que ele vai partir Em cima Falei Nossa Que sequência Que é essa Hum Era o espécie Não era não Pensei que fosse É a sequência dele mesmo Caraca Que dá sangramento Isso Bom que já acabou Nossa Ainda bem Que eu defendi Ah não Justo no especial Ele tá na defesa Caraca Ele tá batendo Muito Em mim Aqui Falar Realmente O massacre Bateu Doído Na Na Elecla Não deu pra entender Porque Tipo A sequência Ele estava com vários golpes Que cortava a defesa Mas agora Eu já sei Como que ele joga Ele entra Ah Era o último Também Cara Pensei que fosse fazer A volta ali Por isso que Deu esse trabalhinho Ah E 400 Fragmentos Cristais Galera É Daqui Realmente Tô precisando De fragmento Pra A gente Ver se consegue Abrir um cristal Maior Então A gente Tá ganhando Aqui Pra Ver se consegue Dar uma melhorada Nessa equipe Bom Mas eu vou ter que lutar Um pouquinho Mais aí E Nossa Esse é o dos sonhos Né Começar a abrir 6 estrelas Galera Não tem Eu Já pensou Cara Eu lutei Contra o Samune Star Aqui Tipo 2 3 estrelas Achei muito estranho Muito fraco 6 realmente Vai estar Um puta De uma diferença De poder Mas Eu Realmente Queria pegar Na verdade Eu queria pegar O vácuo Achei muito Louco Bom Ficando por aqui O vídeo de hoje Realmente Foi pra A gente Concluir Aí uma missão Ou uma parte Dela Um capítulo Dela Que Tô jogando agora Pra conseguir Ganhar fragmentos E pós Isso Eu vou começar A jogar Pra ganhar Experiência Mesmo Pra gente Chegar logo No nível 25 E E conseguir Por mais Herói Né galera Porque 4 Heróis Só Em missões Muito Muito Mais Fortes Assim Níveis Mais Elevados Vai ficar Bem complicado Mesmo Realmente Vai ser Difícil De passar Bom Vamos só Aguardar As 20 Segundos Aqui Pra ver O que Que vem Nesse Cristal Qual Cristal Que vem Se eu não Me engano É pra Vinho Dourado Que dá Até Pra gente Tentar Um Herói E Quem sabe Dá sorte Em alguma Coisa Bom 6 5 1 Tá terminando Finalizando Vamos lá 2 1 0 Bom Galera Vou finalizar O vídeo Com esse Cristal Então Vamos ver Se vocês Dão sorte Se eu consigo Pegar Um herói Bacana Galera Tô precisando Sim De Catalizador Mas O herói Com 3 Estrelas Vai ser Muito Muito Bem Vindo Vamos ver É Não Veio 3 Estrelas Na hora De 2 E Eu já Tenho Ele Também Ok Então Despertou Uma habilidade Então Interessante De repente Eu posso Fazer Algumas batalhas Com ele Para ver Como Que vai Ficar E Quem sabe Né Galera Bom O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Se gostou Não se esqueça De deixar aquele like Compartilha Nosso vídeo Aí Se ainda não for Esscrito Deu bom Deu bom sim Agora E se ainda Não se esqueça De inscrever No canal Galera Vou ficando por aqui É nóis Tchau Tchau Tchau